Hoje eu vim contar pra vocês a primeira vez que eu apanhei de cimpada da minha mãe. Eu sempre fui uma menina muito responsável, minha família sempre teve uma condição financeira muito boa, tanto que a vida inteira eu sempre estudei no melhor colégio do Rio de Janeiro. E assim, eu já tava no segundo ano do ensino médio, sempre fui muito certinha, sempre fui muito rígida com as coisas que os meus pais eram rígidos, eu seguia no mesmo passo que eles, nunca fiz nada pra contrariar os meus pais, sempre fui a menina dos olhos dos papais, sabe? Tudo que eu quis sempre eu conquistei e enfim. Chegou um dia que era feriado no Rio de Janeiro na terça-feira e aí a diretora decidiu emendar o feriado e aí foi segunda e terça de feriado. Ótimo! Só que quando a aula voltou, a gente foi informado que a aula de segunda-feira ia ser reposta no sábado e a escola inteira ficou revoltada, tipo assim, como assim? Vai ter aula no sábado? Vai ter aula no sábado? E ficou aquele nhenhenhen todo mundo. Só que eu ia de transporte pra escola, né? E no sábado meus transportes não funcionavam. E o meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, então o que o meu pai fez? E meu pai chamou um Uber pra mim pra eu ir e na volta ele me deu um bilhete único e me explicou passo a passo de como eu voltaria pra casa de ônibus, porque na porta do meu colégio tinha um ônibus que ele passava na porta da minha casa, então seria seguro se eu seguisse o roteiro. Beleza, né? A gente foi pra aula, curtimos, e aí quando a gente saiu, eu fui pro ponto de ônibus e assim, eu tava de calça, de blusa, com uma blusa de frio e uma mochila mega pesada e com a cara virada, né? Com a cara de fiafó, porque, ai, a menininha dos olhos do papai vai andar de ônibus. Tipo, sei lá, não era muito a minha vibe, talvez é porque eu não fui criada nesse meio, né? Então, beleza. Tava ali, linda e maravilhosa, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, já tinha mais de 20 minutos esperando o ônibus e nada, até que uma amiga minha falou assim, Amiga, aquele ali não é o fulano? Quando eu olhei, o fulano era o cara do transporte, só que o cara do transporte antigo, da minha antiga rota, de quando eu morava em outro bairro, né? De quando eu ainda tava no ensino fundamental. Eu assinei pra ele, ele viu, aí eu fui e falei assim, Você me dá uma carona? Tem como você parar na porta do meu novo bairro? Porque se você parar, pelo menos, na porta do meu novo bairro, eu olhei ali no Maps e eu vi que o ônibus que eu ia pegar lá atrás, ele também passava nesse ponto. Então, eu poderia pegar o ônibus lá e continuar pra casa, entendeu? Mas, pelo menos, já estaria ali mais perto de casa. E ele falou, tá bom. E eu sentei lá no fundão da van e batendo papo, papo vai, papo vem, de repente, eu vi que passou o meu ponto, aonde eu pedi pra ele me deixar. E ele continuou na rota e eu continuei, comecei a gelar, por quê? Já tinha dado tempo do ônibus ter passado e de eu ter chegado em casa e eu ainda não tinha chegado. E eu falei, caraca, o que eu faço? Daqui a pouco minha família vai começar a brigar comigo. E aí, ele foi indo, foi... E ele foi, quando ele percebeu, ele falou assim, Puts, você tá aqui dentro do carro, cara, esqueci de você. E eu falei, caraca, e agora? Ele falou assim, vou te deixar aqui na sua antiga casa, porque era a rota dele, então ele ia passar praticamente na porta da casa que eu morava. E aí, ele parou e falou assim, eu posso te deixar aqui? E eu falei, tá, pode, né? Cara, ele me deixou ali, eu tava perdida. Eu falei, como é que eu vou embora pra casa? Eu não sei. E eu fiquei, tipo, cara, que burra, por que eu fiz isso? Por que que eu mudei de rota? Por que que eu tô fazendo aqui? E aí, eu fui, bati no portão da vizinha, né? Da vizinha da minha casa. Aí, a vizinha pegou e me atendeu. E ela falou assim, ué, mas o que que você tá fazendo aqui e tal? Aí, eu peguei e contei, né? Que eu acabei pegando carona e ele esqueceu de mim e me deixou ali. E eu liguei pra minha mãe, pra minha mãe poder ir me buscar. E minha mãe teve que sair do trabalho dela na hora de almoço, ir lá em casa, na casa da vizinha, no outro bairro, me buscar pra poder levar em casa pra ela voltar pro trabalho. E no meio disso, ela tava muito nervosa. Na hora que eu liguei pra ela, ela falou assim, o que que eu disse pra você fazer? E como eu disse, eu nunca apanhei, minha mãe nunca falou grosso comigo, eu nunca precisei contrariar ele, sabe? E aí, antes mesmo de eu responder, ela já fez a segunda pergunta. O que que foi que você fez? Eu não te falei pra você fazer uma coisa, você fez outra? E aí, quando a gente chegou em casa, ela pegou um cinto. E eu falei, tipo, não é possível, com 14 anos de idade, eu vou apanhar pela primeira vez da minha mãe. E ela começou a me dar sentada, sentada, sabe? E ela me deu uma sentada, só que, gente, não doeu nada. Então, eu não chorei nem nada, eu fiquei quieta, entendeu? E ela ficou muito brava comigo. E ela voltou pro trabalho. E quando ela voltou, ela tava brava ainda, sabe? E, tipo, nem foi uma coisa, tipo, ah, meu Deus, ela fez uma coisa muito ruim. Quando ela chegou, que eu fui conversar com ela, eu falei, mãe, por que que a senhora tá brava? Por que que você tá tão brava assim? Aí ela me disse dois motivos. O primeiro, ela disse que poderia ter acontecido outras coisas, que o rapaz do transporte é um cara legal, mas, Deus livre, ele poderia ter me levado pra um lugar mais distante ainda, porque ele faz rotas em um lugar muito mais perigoso do que a gente mora hoje, e que eu poderia, sei lá, ter me perdido, minha bateria ter acabado, não conseguir voltar pra casa, e o trabalho que ela teria de ir em polícia, ir me procurar, ir em escola, tudo isso seria bem mais cansativo e exaustivo. Não era mais fácil eu ter ficado sentada no ponto de ônibus que eu tava, pego o ônibus e ter ido pra casa, e ter evitado ela sair do trabalho, gastar gasolina, gastar tempo, ela não almoçou, tudo isso pra poder me buscar, porque eu queria facilitar o meu caminho e acabei dificultando dela. Mas o que ela tava mais brava mesmo, é porque ela me bateu e eu não chorei. Aí eu comecei a rir e falei, como assim? Ela falou assim, é, eu queria que você tivesse pelo menos chorado, eu queria que você tivesse ficado com raiva, você não ficou com nada, só eu que acumulei estresse. E nós duas começamos a rir e a gente ficou super bem com essa situação. Bom, foi um aprendizado pra mim, né? Pra eu saber direitinho se os meus pais me ensinaram a fazer desse jeito eu fazer, mas o mais legal mesmo é saber que de certa forma a minha mãe e o meu pai, eles são muito carinhosos comigo, mesmo eu ter apanhado não foi uma surra, não foi uma coisa que me machucou, que me traumatizou, e muito pelo contrário, minha mãe esperasse que eu chorava, que eu ficasse pelo menos triste ou irritada com o que ela fez, e acabou que eu não senti nada, e no final a gente ficou bem uma com a outra. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Gente, qual foi a primeira vez que você apanhou do seu pai e da sua mãe? Não, a primeira não. Qual foi a surra mais bendada que você recebeu na tua infância ou adolescência? Pelo amor de Deus, me manda sua história pra eu contar aqui no canal, e também deixe nos comentários qual foi a teia mais bendada que sua mãe teve com você, e por quê? Qual foi o motivo? O que é que você aprontou pra poder apanhar? Deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.